Pedro e João Pedro e João Jesus te batizou, ô Pedro É isso aí Pedro Tu é todo puro Ô glória Olha eu vou te contar o que aconteceu com o João Ele era desligado e não queria nada com oração Lá na mocidade ele era um brincalhão Na consagração João dizia Isso não Mais um belo dia O emprego ele perdeu E no aperto então Irmão João compreendeu João João acorda Jesus quer libertar você João acorda Como Pedro você tem que ser João acorda Jesus quer libertar você João acorda Como Pedro você tem que ser Oh João Acorda meu irmão João como Pedro você tem que ser Para de ser rapaz Seja como Pedro Acorda Acorda João João acorda João acorda João acorda É essa história de Pedro e João Lá no sertãozinho Eita trem bom